E eu, fala galera do Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Parking Multiplay aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ative o sininho, deixe muito like, por gentileza, tá bom? Que a casa agradece. Comente aqui embaixo os próximos vídeos que vocês querem aqui no Car Parking, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, eu não sou muito bom de drift, eu estava adiando esse vídeo já há muito tempo, mas hoje a gente vai tentar fazer algum tipo de drift aqui no Car Park. Então, partiu pra vinheta. Rapaziada, eu vou entrar aqui e a gente vai dar... Quase que eu morro agora. E a gente vai dar uma garibada pra ver qual que pode ser os carros, né? Tipo assim, não sei, mano. Eu acho que aqui tem trueno, não tem, velho? Porque se tiver um trueno, vai ser bacana fazer ele pra drift, né, mano? Tô trueno em padrift. É a sensação do momento, né, pai? Deixa eu ver o que que tem aqui. Mano, que viagem essa BMW aqui, hein? Ó, cadê ela? Cadê ela? Aqui. Ela é cheia de umas carenagem, né, mano? Esquisita. Nunca vi, não. Isso é o que, uma... Uma X5? X6, mano. X6, mano. Viagem, né? É esquisito. Ó, o Ford GT. Temos uma Ferrari 458. Temos um Mustangão. Temos uma MG GT. Temos outra Meca. Temos uma BMW. Deve ser M4. M4. É um M4 Brutona. Mano, temos aqui, ó, a Series 1. É a 1, a Series 1. Anda demais, Scar. Temos aqui uma C63. Nossa Senhora, eu não tinha visto essa C63, não. Bagunceira também, ó. É verdade. Ih, tá travando. Tá travando. Começou a travação. Começou a travação, hein? É verdade. Olha, mano, o FPS dropa do nada, mano. Ó, parou, foi tudo agora. Pronto. É um bug que o carro, o jogo tem, mano. É um bug. Tá atualizando. Tem gente que vai falar assim, ô, o Mark é o seu PC. Não é meu PC. Meu PC agora tá bonitinho, tá redondinho. Tá ligado? E para de vacar. Olha, vacaiou. É, voltei aqui, galera. Ó, tem um Supra aqui também, hein? Tem um Supra. É que o jogo tá atualizando, aí você já viu, mano. Ó, RS2000. Dojão. Sirocco. Pô, mano, eu tenho que fazer um carro de drift de gente. Cadê o Trueno? Tem um Supra. Eu não comprei um Supra ainda não, hein, velho. Supra seria de magnificância. Ó, BRZ. Um BRZ seria bom. 350Z. Hum. Não é 16 contra o 350? Ô, louco, sonho. Tem um R34, um Silvia. RX7. 240SX. Trueno. Eu vou de Truenão. Vamos comprar o Trueno aqui, tá ligado? E vamos tentar fazer ele aqui de drift, tá ligado? Não sei qual que são as configurações do drift aqui. Tomara que o V8 funcione aqui, ó. Eu vou botar esse... Eu vou deixar esse pneu aí mesmo. O pneu original, né? Que aí ele vai rabiar mais. E coisa e tal. Vou colocar uma transmissão. Colocar aqui os exaustos tudo. Pra dar o ratatatapá. Tá ligado? 628. Eu coloquei freio? Coloquei, né? Eu tô pensando seriamente. Eu não vou colocar isso aí, não. Não vou colocar isso aí, não. V8. Então, 628 cavalos. De pura potência. Vamos jogar pro chão afora aqui. Jogar a cambagem aqui também. Nossa senhora. Isso aqui ainda baixa mais ainda. Hum. Ó. Dá pra deixar bonito aqui o bagulho. Ó. Aí. Beleza. Dá pra drift. Vamos ver no interior aqui o que a gente consegue mexer. Dá pra botar um aerofóliozinho. Aquele aerofólio. Coisa linda. Eu já vou lançar só assim mesmo. Já botei ele aqui. Não. No caso, eu não queria mexer só no aerofólio, não. Pera aí que eu tô fazendo caquinha. Bom. Temos aqui um para-choque também. Deixa eu ver qual que são os para-choques que tem aqui. Ha. Tem para-choque do underground aqui, negão. Beleza. Vamos ver o traseiro. Nossa. É esse aqui que é o traseiro. Beleza. Saiazinha. Saiazinha. Pá. Tem que deixar, né, mano? O bagulho... É um bagulhão. Capu. Beleza. Isso aqui eu não vou colocar, não. O que é isso aqui? Ai, que doideira. Beleza. Show do momento. Deixa eu botar umas rodas aqui. Essas rodinhas são as mais da hora. Eu acho que essa aqui para o drift, ó. Vai ficar mais envenenada. Beleza. Coloquei o aerofo... Coloquei o aerofo... Não? Uai, que viagem é essa, mano? Eu tinha colocado o aerofo, hein? Ó. Ah, moleque. Se liga. Vai ser esse aqui mesmo. Do Brian. Agora eu quero saber como é que eu vou fazer para pintar o carro. Aí. Uai, por que o aerofo está de outra cor? Vou deixar assim. Vou deixar assim. Doideira. Ficou bom. Ficou bom. Gostei daquele rosinha. Ficou com um tom diferente. Ficou com um tom diferente. Deixa eu mexer aqui na parte da suspensão. Que dá para trazer um pouco mais para frente. Aí. Ah, moleque. Vamos ver se eu sou bruto mesmo com esse bagulho aqui. Vamos lá. Vamos dar um start. Single play. Ó, tem como ir direto para casa. Eu vou lá para a city. Eu vou lá para a city para ver o que eu consigo fazer. Ó. Vamos lá. Vamos ativar o drift mod. Cadê? Aonde? Aqui. Drift mod. Beleza. Menu. Ó, eu entrei para o menu. Por que eu entrei para o menu, mano? Probleminha. Tio Soft, hein? Probleminha. Ô, meu Deus do céu. Só porque eu estou querendo ver o bichão em ação, mano. Ah, velho. Será que eu vou me dar bem aqui, mano? Nossa. Pelo menos de ronco está bonito. Drift mod. Isso. Espera aí. Mano, é difícil fazer drift aqui, velho. Eita, pedra. Bati na bola. Maçou um tiquinho. Só o bicharia. Espera aí. Na rotatória. Se eu conseguisse fazer a rotatória aqui. Ó. Ó, mano. Mandem vídeos aí de você treinando o drift. Lá no meu Instagram. Que está aqui, ó. Porque eu quero ver o tanto que vocês sabem jogar. Mano, é difícil. Espera aí. Deixa eu arrumar o caramba aqui. Tá preula. Será que eu mexi certo, mano? Em ter botado aquele pneu? Porque não tem sensibilidade aqui, mano. De aceleração, tá ligado? O bicho está andando, velho. Espera aí. Show. Não, eu não vou abastecer, não. Quero abastecer, não. Só quero consertar o carangão. Isso. Agora, né? Ó, vou sair daqui já de lado, ó. É difícil, mano. É difícil. É muito difícil, velho. Eu estou caladinho para ver se eu consigo acertar um drift, velho. Mas não acerto, não. Eu queria fazer só uma volta aqui. Se eu aperto tudo, ele roda. Ó, o cara buzinando. Ó, como é que eu entrei aqui? Vamos lá. Espera aí. Eita. Eu tenho que fazer drift aqui, né, mano? Aqui que é o desafio em Tóquio. Aqui, ó. Vai dar merda. O que é isso, velho? O que foi isso aqui que eu fiz, ó? Mano. É impossível fazer drift aqui. Vocês conseguem fazer drift aqui dentro? Eu duvido. Eu duvido. Ó. Ó. Você viu o meu ali? Ah, moleque. Ó, 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 ó. Ó. Olha, foi bom, foi bom. Aquele ali, ó, aquela ali foi God. Essa aqui não valeu. Essa aqui deu uma batidinha. Nossa senhora. Achei, mas... Pelo menos não achei uma maleta. Vale. Mano, como é que pôde, véi? Se tivesse um bagulho desse aqui, se tivesse um negócio de drift, lá na habilitação, eu não tirava, não. Era impossível tirar. Ele traciona do nada, mano. Eu tenho hora que eu... Na hora que eu acho que eu tô entendendo, eu desentendo. Na hora que eu acho que eu tô entendendo, eu desentendo, véi. É difícil, galera. Não é fácil, não. Deixa eu colocar no D, que às vezes no D é mais fácil. Ó, ô, seu polícia. Tô fazendo drift não, hein. Tô fazendo na frente do seu polícia aqui. Ó, ô, seu polícia. Mano, é muito difícil. Vocês já... Vocês são bons de drift, mano? Se vocês são bons de drift, deixem aí nos comentários. Porque não tem base, não. Eu vou tentar fazer meu último zerinho aqui, ó. Mano, não tem base, véi. Não tem base. Eu vou deixar os seis, mano. Eu vou deixar vocês. Marca eu aqui se vocês são bons de drift, demorou? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.